A minha atitude não te faz bem O fato é que eu não acredito em ninguém Algumas vezes o mais um é três E o outro não tem bem Mas eu não vou mudar Você bem sabe como eu sou Nunca quis te ver sofrendo assim Não foi por mal O que é que tudo tem que ter um fim Quem sabe a gente se trompa um dia Quem me dera meus rascos Vou sem poesias Não importa, eu não quero mais viver assim O que é normal pra você Pode não ser pra mim Chega de mentiras Não preciso mais de nada que ficou pra trás Let's go A sua atitude não me faz bem Eu não preciso mais de ninguém Algumas vezes o mais um é três E não que eu não tentei Mas nada vai mudar Você bem sabe como eu sou Nunca quis te ver tão triste assim Não foi por mal Porque é que tudo tem que ter um fim Quem sabe a gente se trompa um dia Quem me dera meus rascos Eu sou sem poesias Não importa, eu não quero mais viver assim O que é normal pra você Pode não ser pra mim Chega de mentiras Não preciso mais Não preciso mais